E aí jovens, tranquilidade? Eu sou o FredHC e esse daqui é mais um vídeo para o quadro duas fases. O quadro que eu vou jogar um game durante duas fases. E o game como vocês podem ter ideia, eu não sei se vocês já conseguiram descobrir qual game que é. Vou deixar rolar aí, eu vou falar mais ou menos, aí daqui a pouco vocês já vão se ligar que game que é. Na verdade pelo nome da coisa já tem, mas pelo nome que está aí no card você já sabe, né? Mas então, é o seguinte, tô vacilando, né? É só eu mesmo, né pá? Não sei nem o que falar no vídeo, mano, porque como que eu vou pedir para vocês adivinhar se eu coloco o nome do game no... Meu Deus do céu. Ô meu irmão de Orochel, mas esse menino é meio charupeta. Vamos lá. Então o game que eu vou jogar aqui durante duas fases é o Mega Man 4. Esse game que foi lançado em 1991. Na verdade ele foi lançado o Rockman 4 no Japão em 91. E em 92, em janeiro, um mês depois, foi lançado a versão Mega Man no mercado americano. E aí por aí afora, no mundo afora. A história desse game é o seguinte. Os robôs do Dr. Light, que é o Rock, e a Roe, eles estavam vivendo de boa e tal. De repente teve alguns ataques aí, aí o Mega Man pediu para ser transformado num robô de ataque. Ele ganhou uma Mega Buster, passou tava aí tudo na cutscene, ele ganhou a Mega Buster. Essa musiquinha da aberturinha dela, é boa demais, né? Então agora o Mega Man tem um novo tiro, que é o tiro carregado. No Mega Man 3 não tinha, no Mega Man 3 ele ganhou para deslizar. Começando aqui, ó, o símbolo do Dr. Kossaki. Geralmente fica o Dr. Winder, né? A sequência aqui é a seguinte. Eu começo sempre pelo Toad Man. Depois eu venho para o Bright Man, que é a arma do Toad, eu vou para o Bright. Depois do Bright eu vou para o Ring, depois do Ring eu vou para o Dust. Depois do Dust eu vou para o School Man. Depois eu não lembro qual que era o outro que eu matava. Eu vou começar com o School Man, com a arma normal mesmo. Porque a música dessa tela aqui, eu acho fantástica. Eu gosto demais. Vocês vão ver aqui, ó. Comecei, eu vou ficar um pouquinho quieto, só para curtir o som. Eu acho demais essa música aqui, ó. É fantástica essa música. Então vocês já estão vendo aí, que eu estou carregando o tiro do Mega Man. É só pressionar o botão de tiro, ficar pressionado. Vou tentar um tiro mais forte. Quando ele pisca verdinho, aqui ele já está com o tiro no máximo. Tem dois níveis de poder, assim, o tiro. Um que sai meio que um Hadouken. E o tiro mais forte mesmo, que é quando ele está piscando no máximo. Esse cara aqui, ele tem que ajeitar o... Assim, os jogos do Mega Man, eles são característicos por isso. Cada Mega Man lançado, ele ganha um... Alguma upgrade, vamos dizer assim. No 3, ele ganhou... Se eu não me engano, no 2, ele ganhou o Rush, o cachorro, o dog dele. Aí, no 3, ele ganhou essa deslizadinha, né? Que é coca para baixo e pula. Que lasqueira, minha carfeira. Era para deslizar, hein? Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui... Aqui tem uma manha, ó. Esse carinha aqui, ele vai dar um item para o Mega Man. Se a gente ficar subindo e descendo aqui, ó. A gente pode escolher... Não escolher, né? Esperar o item que a gente quer para pegar. Eu quero pegar o tanque de energia. É bom pra caramba, né? Ainda mais para quando chegar um inimigo difícil, tal. Para não ter que perder vida e voltar. É só ficar fazendo isso daqui, ó. Tomara que não demore muito, senão eu tenho que fazer um corte no vídeo. Agora vai, hein? Vida não. Então, dá para ficar fazendo aí. Só que ele só aparece uma vez. Então, tem que ficar esperto na hora que pegar. Se pegou, já era, né? Não volta mais. Aqui, se eu não me engano, no final tem... Mas eu não lembro qual caminho que é. Se é o... O segundo ali de cima. Tem um tanque de energia hoje por aqui. Aí, por isso. É o caminho mais difícil, né? Não dá para pular aqui. Nesse caminho aqui, não dá para a gente pular. E se a gente voltar muito... É característico do Mega Man, os inimigos da respalda. Vamos fazer certinho. Pode deixar para matar ele bem lá perto. Cara, eu vou chegar. Vamos voltar para aqui. Vê se só vai ter um cara aqui. Os robôzinhos só dá para matar eles pelas costas. Não querendo ter um escudo. Parece uma máscara de... Daqueles soldadores... De... Petalúrgica. Não, acho que Petalúrgica também, mas... De serraleria. Se eu vir aqui, essa música é... É repetaculê. Oh, masqueira. Ali está aquele tanque de energia. Não vou pegar ele agora, não. É muito arriscado, Petalúrgica. Amanhã do respaldo dos inimigos do Mega Man. Aqui, acho que vai dar para mostrar. Tem como que a energia é bem cheia. Mas, ó. Dá para ficar fazendo isso aqui. Eu vou ir me voltando. Tirando ali o limite deles da tela. Aí pegar e encher energia. Se tivesse que a energia é zoada. Vamos ver a bitinha. Já estou chegando no... No school, né? Eu sou fã. Eu acho que... Difícil um gamer não ser fã do... Da série Mega Man. Seja da Mega Man do Mega Man mesmo. Ou da Mega Man X. Que aí são da nova geração aí, ó. Beleza. É a Tama Xen. A gente está com o Rush Coil. Que é o... É o molinha, né? Para alcançar lugares altos. Agora já é o inimigo ali embaixo. Que é a telinha do Chef. Então, nessa primeira parte. Aqui nesses oito robôs. A gente está enfrentando os robôs do Dr. Kossaki. Que é um cientista misterioso. Que apareceu aí. A gente não sabe muito bem. Quase que... Eu não lembro qual é... O jeito de matar que eu... O school vem. Nossa. Eu não vou usar o tanque de energia não. Vou morrer logo aqui. Já peguei as manhas dele. Lembrei já. Então, é. A gente vai enfrentar aqui os oito robôs do Dr. Kossaki. Depois tem mais... Eu não lembro quantas fases são. Até chegar nele. Depois, efetivamente, a gente chega no castelo do Dr. Willis. Ah, né? Vamos lá. Eu vacilei. Ah, já morreu. Só levar. Ele... Poder estar com esses coisinhos de caveirinha. É isso mesmo. Aí escorrega. Beleza. Pula. Dá para atirar. Espera. É isso aí. Dá para carregar um tiro. Deixar morrer. Que agora... Agora vai, hein. Pô. Morrei duas vezes no vídeo. Mas sacanagem. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo, meu. Vamos lá. Vai chegar carregado já. Ah, agora vai lá. Tô ganhando, hein. Tô ganhando. Tô ganhando. Então dá para atirar nesse... Na hora que ele está caindo. E na hora que ele está com o escudo, ele fica um tempinho mínimo sem escudo. Olha, esse tirinho meio que legal. Perdeu o escudo, ele fica um tiro e pula já. Não, não vai morrer. Na verdade, todos os inimigos do Mega Man, esses oito robôs, é todos, na verdade. Até o final, até o final, se você pegar bem as manhas, decorar mesmo o jeitão, a forma de ataque, o padrão de ataque, dá para ir até o final só com a arma normal. É que com as armas certas dos inimigos certos, você tira bem mais energia e acaba matando, né, matando mais rápido. A gente vai ganhar esse escudo dele, né, das cadeirinhas. Eu não lembro para cair de ninguém que matava com essa arma. Eu não lembro se eu não viria o Man. Eu vou no Toad Man aqui, porque tem uma manha de matar o Toad Man que eu descobri. Olha, essa não tem lugar nenhum. Pode procurar na internet, eu nunca vi. É uma manha que eu descobri sem querer. Isso aí na época do Nintendo mesmo, na época que eu jogava. Nossa, na época que eu tinha o Beat System. Sem querer eu descobri, eu falei, olha só. Então por isso que eu vou nessa fase aqui. Olha, olha. Um couro de sapinho ali, sapinho não. Um espinguim voador ali. Aqui a chuva, ela está empurrando o Mega Man. Olha, está vendo que quando eu pulo ele vai para trás? Então o pulo dele para frente fica um pouco comprometido. Ele pula menos para frente. Tem que meio que, olha, tem que calcular aqui o tiro. Pegar a manha de pular. Pegar a manha não, né? Se acostumar com esse tiro aqui. Coloque esse pulo. Agora é a água do pulo. Se caiu uma palavra que eu comecei lá. Não tem nada aqui não. Ai, caramba. Calculei errado. O primeiro Mega Man é nível... Só curiosidade. O primeiro Mega Man que eu joguei foi o Mega Man 2. E eu peguei esse Mega Man na locadora. Não tinha videogame ainda. Fiz o cadastro na locadora na época e... O meu amigo tinha o videogame. E assim, eu tinha visto... Tinha uma capa da revista videogame. Era uma capa laranja. Lembro até hoje. Tinha a foto do... A foto, né? O desenho do Mega Man. E eu falei... Caramba, esse jogo é uma bela foto. Nossa, esse jogo deve ser legal. Não sei o que. Aí, fomos na locadora e eu falei... Aluga esse game aí que é legal. Nem conheci o game. Aí, dali, foi em diante. Me apaixonei pelo game. Na época não tinha... Não sabia como matar os inimigos. Não sabia que tinha essa manha de... Cada inimigo era... Tinha uma fraqueza aqui com os negócios. Eu acho que é. Mas quando eu estou cheio... As energias aí. Eu nem sabia que tinha essas manhas. Aí... Nem lembro se eu zerei o game na época. Acho que eu não zerei não. Nessa primeira vez que eu peguei. Será que é um cachorrão? Ah, não. Aqui é o... Caracol. Tem que dar uma zoiada. Ah... Acho que ia jogar a bomba. Eu lembro que era um cartuchinho japonês. Não lembro se era o original. Mas era um cartuchinho japonês. Pequeno. Caramba. Mas tem. Aí depois disso... Meio fã. Já dá uma complicada no... No caracol. Porque... Tem uns dois buracos. Debaixo dessa queda d'água aqui. O Mega Man pula menos. O que é, né? Tá bom. O que é, né? É um chão. Pede um pouco de energia aqui, mas faça parte. Não pode cair, porque caiu já em era. Olha aqui. Caiu já em era. Até cair já em era. Ah, vou ter que enfrentar o Caracol de novo, o Caramujo. É, meus amigos, games das antigas e passadas. Voltou, morreu. Já ia falar que ia passar de perfeito. Mas já desandou, não tornou o caldo, não. Acho que é mais fácil. Quer ir rápido? Nossa senhora, tinha que meia dificuldade para acertar um tiro. Aqui, dá para fazer o esquema do respawn também. Acho que precisa nem pular ali, mas... Aqui vai ver o Carinha de novo. Esse ele vai morrer lá. Opa. O que acontece? Na água, o Mega Man pula bem mais. Aqui, você podia... Eu, na verdade, né? Poderia estar com um risquinho de energia. Eu ia passar de perfeito o Toad Man. Olha como que é o esquema de matar o danadinho. Ele dá essa reboladinha para dar o tiro dele. Aí é só dar um tiro nele. Ele fica nesse looping aí e não consegue sair. Ele dá a reboladinha da Anitta aí. Joga as mãos para cima e balança o pescoço. O que é que acontece essa música aí? A música desse estilo aí. Acho que ela ativa. É o Kudur. Você não Kudur ganha. Boiada demais. Descubri sozinho. Não tem lugar nenhum isso daí. Pode pesquisar aí, gente. Pode, jovens. Pode pesquisar que não tem. Então, jovens. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar nos comentários aí o que vocês acharam. Não dá aquele joinha fortalecedor também. E se você é a primeira vez no canal, não se esqueçam de se inscrever. E também de deixar o comentário e dar aquela força super firmeza para a gente. Aí do lado aí eu vou deixar duas sugestões de vídeos aí para vocês também. Clicarem aí e darem uma olhada para ajudar ainda mais o canal. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.